Estamos na véspera da noite de São João. Sabemos que é tradicional deste dia as pessoas homenagearem São João Batista. Mas a Vigilância Sanitária promete fiscalização. Então, nós vamos conversar com o coordenador da Vigilância Sanitária em Januária, Carlos Alberto Lima. O Carlinhos, nós estamos na véspera aqui da noite de São João e a Vigilância tem algumas informações. Mas a primeira ainda está voltada ao último final de semana, quando a Vigilância Sanitária teve uma ação mais enérgica lá na praia de Januária. A gente fala praia porque não tem estrutura do município, mas sim aquele espaço que acontece todos os anos na praia. Qual foi a ação, Carlinhos, que a Vigilância fez na praia no último final de semana? É, no domingo a Vigilância Sanitária recebeu uma denúncia que existia na praia aglomeração de pessoas. Nós deslocamos até a praia e constatamos realmente que tinha grande aglomeração de pessoas com som alto, chegando a tal ponto de incomodar alguns vizinhos dali próximo. e convocamos a Polícia Militar também para participar da operação e conseguimos eliminar aquelas pessoas que estavam trazendo transtornos à praia, aglomeração. E todos sem máscara, fazendo uso de bebida alcoólica, entendeu? E incomodando muito. Então, tinha a faixa de seis veículos com um som e mais ou menos 50 pessoas causando aglomeração, que é desacordo ao decreto municipal. E que medida foi tomada na praia, com relação à praia? É, a única medida que foi tomada é que nós, a Vigilância Santada solicitou o departamento de obra para fazer o isolamento da praia. Que esse ano não vai ter como a prefeitura colaborar com nada, com a praia, entendeu? Com a estrutura? Com a estrutura nenhuma. Não vai oferecer nada que está proibido. Inclusive, a praia, ela causa muita aglomeração. Então, nesse período agora, não está autorizado o funcionamento da praia. Agora, vamos voltar para a noite de São João. Como é que vai ser a ação da Vigilância Sanitária para coibir aglomeração, festividades maiores? Nesse período juninos, que começa hoje, a Vigilância Sanitária, há três meses, já vem conscientizando as pessoas, tanto da zona oral quanto da cidade, com referência à aglomeração e distanciamento social. Mas, infelizmente, a população de Januária não está colaborando. Não está colaborando e está fazendo com que a fiscalização tome posições mais enérgicas. Inclusive, tem bares na zona rural que vendem produtos alimentícios. E, nesse momento, eles fazem uso de bebida alcoólica e está causando aglomerações em toda a zona rural. Então, é o seguinte, a Vigilância Sanitária já começou a tomar as medidas mais severas. Inclusive, já conseguiu interditar alguns bares. Então, os donos de bares, tanto da zona rural quanto da cidade, têm que ficar atentos. Porque, a partir de agora, nós vamos começar a fazer as interdições dos estabelecimentos que estão descumprindo o decreto municipal, que é a venda de bebida alcoólica. Agora, parece que você tem uma observação aí quanto às denúncias, né? O que você quer chamar a atenção? Porque tem pessoas que têm ligado para a Vigilância Sanitária fazendo denúncias. Com referência às denúncias, gostaria de ressaltar aqui o seguinte, nós estamos recebendo denúncias da zona rural, estão chegando no horário muito tarde. Então, dificulta. Nós temos uma extensão no nosso município de 6 mil quilômetros. Nós temos percurso aí que duramos duas horas para chegar até o local. Eu gostaria de solicitar às pessoas que, ao denunciar para a Vigilância Sanitária alguns festejos, alguns eventos, quadrilhas, devem denunciar com antecedência, para que nós chegamos em tempo hábil e voltar para a cidade de novo. Porque na cidade também tem muitas denúncias. Então, a Vigilância pede à população de Januária ter muito cuidado nesse momento de pandemia, que o Estado de Minas Gerais já só tem 10% que oferece os leitos, não tem condições mais. Então, a população tem que colaborar. E, ultimamente, a população de Januária não está colaborando com o decreto, estão descumprindo o decreto. Então, é o seguinte, nós temos que prevenir, porque é um vírus muito perigoso, temos que ficar atentos, porque se a população não colaborar, não ficar isolada, não obedecer as normas do decreto, então vai ficar muito complicado e podemos ter uma quantidade maior de coronavírus, de pessoas contaminadas em Januária. Só uma última pergunta, Carlos Alberto. Quando se fala uma denúncia, por exemplo, nós estamos na noite de São João, que é tradicional em outros anos aqui, as pessoas se confraternizarem, celebrar São João Batista. De que forma é ideal fazer essa festa, essa confraternização? Porque você falou várias vezes aqui, evitar aglomerações. Até que número é necessário para fazer uma noite de São João saudável, sem passar por cima do decreto? Para realizar uma noite de São João saudável, a Vigilância Sanitária recomenda, no mínimo, 10 pessoas que sejam membros da mesma família. Por quê? Para evitar mais aglomeração e descumprir o decreto municipal. Então, é o seguinte, se for membros da minha família, não vai ter, eu acho que não vai ter problema, porque é o que a gente recomenda, que ter muito cuidado para evitar aglomerações e festas, esses eventos. Som alto, som alto, entendeu? Evitar o máximo, isso aí para não chamar a atenção dos vizinhos e a gente receber a denúncia. A grande preocupação, eu agradeço já ao Carlos Alberto aqui, coordenador da Vigilância, pelas informações. A grande preocupação da Vigilância Sanitária é com relação à saúde, né? Tem que ser fiscalizado, tem que ser observado, evitar que esse vírus aumente mais o número de casos, de registros. E aí, a medida que é adotada, isso não só mesmo com relação ao município, mas com relação ao Ministério da Saúde, ao OMS, é ficar em casa, evitar o número suficiente de pessoas, usar a máscara mesmo, se for possível, estiver em casa com alguém que esteja chegando, para evitar o aumento, a proliferação ainda mais do coronavírus. Para denunciar, é preciso acionar o 190 da Polícia Militar. PM e Vigilância Sanitária atuam em conjunto. E o Ministério Público formalizou e divulgou ontem manifestação de retirada do Comitê de Enfrentamento ao Covid-19 em januária. No comunicado, o promotor de justiça, Alessandro Rogério Dias de Oliveira, explica que no momento em que mais se preconiza a necessidade de se intensificar o isolamento social, o município de Januária vem flexibilizar várias atividades comerciais. Nós estamos tentando uma entrevista com o promotor para dar mais detalhes dessa saída do Ministério Público, do Comitê de Enfrentamento ao Covid-19. Da mesma forma, estamos procurando a administração municipal para falar sobre o assunto. Comitê de Enfrentamento ao Covid-19.